Hoje eu vim mostrar pra vocês o tão seco tal o Rio São Francisco. Às vezes a gente explica pras pessoas como é que é feito o sistema de Três Marias soltando água ou não, muitas das pessoas não entendem o que isso significa. Resumindo, nós só temos uma água de uma afluência maior lá embaixo no Rio das Velhas, quando o Rio começa a tomar mais um volume de água. Daqui pra cima, nós só temos o Rio Abaeté, que é muito pouco de afluência pra ter água aqui. E Três Marias tá fechada, as comportas, os vertedouros estão fechados. Hoje tá com 140 e pouco de água saindo, isso não é nada. Então nós vamos preparar esse período de seca, porque não tá chovendo, então vamos lá. Então eu vim aqui mostrar pra vocês, nós vamos começar aqui, eu tô aqui na Praia do Areião, tô bem de frente à nossa famosa pedra da corrente, que eu sempre falo pra vocês, eu já comentei, essa parte aqui é uma cascalheira, e esse aqui é um pesqueiro de mandio excelente, vou pegar uns amarelão aqui, mais na noite, um amarelão grande. Durante o dia todo, dá uns amarelos, uns mandiozinhos brancos, dá pra você desistir. Para os pescadores que estão com barcos de cima, ali é um pesqueiro que dá muito turubim, dá uma muito turubim, pode ser que volte até aparecer agora, a água tá começando a criar, é pesqueiro de braço. Na cabeça daquelas pedras todas lá, também é pesqueiro de dourado. Eles tiram uns dourados bem grandes, mas ainda não apareceu. Voltando a repetir sempre, não teve que dar certo nesse ano. Nós já passamos do dia, hoje é 22 de abril. Mas vamos subir que vocês vão ver, lá em cima a cachoeirinha, aonde os nativos, onde o piraporense, antigamente, tomava seu banho de ducha, antes de fazerem o que se não entende. Aqui nessa região, onde você tá vendo, onde eu tô apontando, em frente de Terezinha de Babau, dá pra você notar o tanto que esse rio secou, o tanto que já baixou, nós estamos vendo as pedras. E se você observar lá em cima, como eu falei na hora que nós viemos pra cá, lá é a antiga duchinha. A cachoeirinha que o pessoal falava, onde o nativo, o piraporense, tomava seu banho de rio, é como se fossem as duchas lá em cima hoje. O rio tá tão baixo, que dá pra você notar. Nessa parte de cá, você pode ver esse ajojo, já mostrei ele diversas vezes, tá sempre dentro d'água, tá no seco. E essa parte aqui é a parte que corta a primeira ilha, a primeira ilha ela é cortada, vem até aqui. Então, meus amigos, vamos finalizar aqui. Nas corredeiras, em frente ao caixão, o caixão tá ali, bem seco. Pra que vocês vejam, nós falamos sempre das postelas do rio, onde você só tem como amostra os tocos que descem rio abaixo. Eu falei fechada, os vertedouros estão desfechados, soltando cento e poucos metros públicos. Essa água é mais de lá, porque o canal do Rico, como eu sempre explico, é do lado do Burixuzeto, a margem esquerda. Vamos rezar agora pra começar a chover na casseira, pra encher Três Marias, porque Três Marias só solta água quando há necessidade de lá pra cima, que eles pedem pra fazer pra gerar energia e caradinho. Ninguém olha por isso aqui, ó. Então, era uma hora boa de fazer uma limpeza, de dar uma ajeitada. É um lindo ponto turístico, mas tá aí. Então, essas são as corredeiras do São Francisco. O pessoal fala se cachoeira não é, são corredeiras. Aqui, logo abaixo da ponte Marechal Hermes, lixo, mato e seca. Um abraço a todos. Eu sou a Parísio Mansurda, eu falo aqui do norte de Minas, da cidade de Pirapora. As margens do nosso sofrido, São Francisco. É uma pena o que fazem com eles. Um abraço a todos. Apenas pra efeito ilustrativo, olha a quantidade de seixo rolado do rio, com o pessoal que mexe com artesanato, que gosta de fazer alguns arranjos. Vem pra cá fazer a sua procura, a sua pesca. Olha aqui na minha mão. Que maravilha de pedra. Olha os detalhes. Que coisa mais linda. Toda trabalhada. Parece uma joia já pronta. Isso aqui é lindo encontrar. Já acho aqui no meio desse seixo. Tá? Uma hora a gente vem cá só pra fazer catação. Olha, tem uma pedrinha encruçada aqui. É muito lindo. Tô colocando apenas pra efeito ilustrativo, pra você ver quando o rio baixa muito, você encontra umas surpresas. Vamos lá. Tchau.